Eu penso que deve ter sido ali pelos anos de 97, 98, que eu diverti-me imenso a utilizar uma coisa chamada NetMeeting, que era, digamos assim, o ProtoSkype. E uma das coisas que eu achava extraordinária era a possibilidade de comunicar por voz e às vezes por vídeo com pessoas de todo o mundo. A custo zero, através do meu computador, com uma linha de dial-up. Estamos a falar com velocidades absolutamente estonteantes. Eu estava muito contente porque eu já tinha 58K, uma coisa assim parecida. Era fantástica, era uma coisa absolutamente brilhante. Mas aí eu percebi que o mundo estava a mudar imenso. Aliás, lembro-me que nessa altura até estive, durante três dias, ligado a uma conferência online, que foi organizada por uns colegas meus em Madrid, e estive três dias, por uma ligação de dial-up, quero dizer que eu tive três dias na mesma chamada, e eu achei extraordinária a possibilidade de poder aprender, poder ganhar mais conhecimento de especialistas que estavam a uma grande distância de mim e que eu podia aproveitar esse saber. E isso aí fez-me claramente perceber que aí estava o futuro. Depois, em 97, 98, curiosamente, iniciei um projeto de comércio eletrónico. Estamos, digamos assim, na rampa de lançamento das .com, da euforia, em que a esmagadora maioria das pessoas comprava coisas só porque tinha um .com. E porque era .com, já era muito bom, e houve aí no mercado bolsista, houve coisas ridículas em termos de subidas. Por causa de agora é .com, sobe mil por cento.